Olá pessoal, meu nome é Patrícia e esse é o canal Lares e Lugares Mas hoje não sou eu que vou conduzir o vídeo porque eu estou dirigindo Quem vai falar hoje vai ser a Bella, até porque ela é que sabe desse assunto Nesse vídeo então a gente vai mostrar o lançamento do foguete da SpaceX E aos poucos a gente vai contando então alguns detalhes E a gente vai mostrar as nossas tentativas de tentar ver ele também Uh, estava bem longe Que promoção maravilhosa Pois é Estou até duvidando desse preço 10,65 de 2 Whopper Fica? Fica? Sim, por favor Sim Obrigada 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 Então esse foguete foi construído por uma empresa privada E é a primeira vez que eles vão usar um foguete comercial E colocar a gente dentro E desde 2011 as pessoas não foram, não saíram dos Estados Unidos para ir para o espaço Porque em 2003 aconteceu então um desastre com o Space Shuttle E eles ficaram analisando isso por mais de dois anos E daí eles ficaram meio com receio e tal E desde 2011 então eles estão mandando as pessoas para a Rússia E os astronautas americanos estão saindo da Rússia e estão indo para a ISS de lá Então esse lançamento foi um lançamento histórico Porque é a primeira vez em muito tempo que astronautas americanos vão sair de solo americano E também porque essa SpaceX Ela foi construída pelo cara que é o CEO da Tesla né É o Elon Musk Foi a primeira vez então que ele construiu um foguete com o propósito de levar a gente Então está todo mundo olhando e interessado para ver como é que essa história vai se desenvolver Tem as vaquinhas ali O tempo não está bonito hoje O maior problema para eles são os campos elétricos que tem E se tem raio, trovão e não a chuva em si Então se eles acharem que as condições estão boas Não só em cima do foguete, mas o ambiente ao redor também Eles vão autorizar o lançamento A Estação Espacial Internacional foi construída por 5 nações E que inclui alguns países da Europa E dá para ver ela a olho nu Orbitando a Terra E ela é o terceiro objeto maior que está no espaço E ela também foi um dos objetos mais caros a ser construído, se não me engano o segundo E eu não sei direito, depois dá para colocar aqui embaixo quanto foi Mas eu acho que foi 165 bilhões de dólares Tem gente do Japão lá, tem gente da Rússia, dos Estados Unidos E eles trabalham, eles têm áreas Cada um tem essa área, tem a área do Japão Mas aí as pessoas dos Estados Unidos podem visitar os japoneses Mas cada um tem as suas áreas e tem atividades individuais Com propósitos de abastecer o país Que eles estão servindo com as informações que eles coletam E até se tem gente interessada tem um monte de vídeo de como é a vida deles lá E como eles escovam os dentes, como eles tomam banho e tal E agora já no total já foram 109 astronautas para lá Mas agora só tem uma pessoa da Rússia eu acho E um americano, não sei E eles precisam de mais gente São dois astronautas indo Eu li que um deles é especializado em usar aquelas mãos para fora da nave sem sair E o outro deles é especializado em spacewalks, que é caminhadas espaciais Chegando na praia Chegando na praia Uhu 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 Que pena que tem coronavírus Ai, gostaria de uma armazinha assim? Ah, quem não? Que bonitinha Será que não deve ter um marquinho ali? Hum Não é Um 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 aqui no carro, sem wi-fi. Eu acho que cancelaram porque nós estamos ouvindo no rádio. Foi cancelado, tá escrito. Tá, conseguiu. É, mas não esperava isso. Aí a gente já aproveitou a praia hoje e vamos voltar, sabe? Sim. E vamos tentar de novo. Eu esqueci de filmar ali na praia porque estava tão delicioso, mas eu vou colocar aqui uns stories então. As construções aqui são bem interessantes, as casas são bem diferentes do que se costuma ver. E todas elas têm um espaço elevado, uma escada que dá quase para o nada, que dá no Belvedere, assim ó. Dois andares no Belvedere. Aí nós vimos o pessoal sair da praia e nós pensamos, será que vai ser o lançamento? Porque estava faltando 5 minutos. Só que a gente já veio esperando que talvez fossem cancelar por causa do tempo, né? Não está bonito o tempo. Deixa eu mostrar. Está nublado. E daí nós vimos o povo saindo, pegando o carro e saindo. Nós vamos seguir o fluxo, vamos seguir o fluxo. A internet não estava funcionando, nós não estava sabendo o que estava acontecendo. Aí nós chegamos no carro e ligamos o rádio, aí a gente viu que estava cancelando nessa hora. Mas então, não foi dessa vez. Vamos tentar voltar sábado. Eles tiraram o capacete, já abriram ele. Então, se tirando sim também. E aí, Bela, será que sai o lançamento hoje? Meu Deus, desde quando está aqui. Ela está colocando as legendas em inglês no último vídeo para mim. E aí, vamos lá. Quer parar? Que invasão de uma cidade? Hoje é dia 30 de maio de 2020. E essa é a segunda tentativa da NASA e da SpaceX de lançar o foguete, o Falcon 9, para o espaço. Vamos lá. O que é a NASA? O que é o que é o que? O que é o que é o que? O que é o que? O que é o que é o que? Eu não sei qual é a estrada essa. Então, essa é a nossa segunda tentativa de tentar ver o lançamento do foguete. A primeira não deu certo, porque choveu no dia e eles acabaram cancelando. E agora a gente está indo pela segunda vez então Só que está chovendo e a gente não tem muita certeza Se vão cancelar também O maior problema para eles são os campos elétricos que tem E se tem raio, trovão E não a chuva em si Então se eles acharem que as condições estão boas Não só em cima do foguete Mas o ambiente ao redor também Eles vão autorizar o lançamento Agora são 12h40, a chuva parou então E o que eles vão fazer é analisar o tempo às 12h47 E ver se o tempo e as condições estão boas para eles autorizarem o voo Por enquanto eles falaram que tem 70% de chance deles saírem No horário previsto que é às 13h22 Mas essa decisão ainda não é certa Eles vão decidir isso daqui a 7 minutos E agora a gente está preso no engarrafamento Está lotado de carro Vamos mostrar Tem poste na água E já tem gente estacionada Parece laguna Aqui Sendo que a gente está bem longe até Lá é a NASA Já Ai A gente está bem ruim Que trágica Lá é a NASA Agora dá para ver melhor Tem um monte de lancha indo na direção da NASA Provavelmente eles vão assistir o lançamento no mar A gente está com muita gente Deixa eu mostrar aqui do lado Mostra dos dois lados Sim Que legal Todo mundo olhando Cheio de gente Polícia Todo mundo com um tripé Câmera pronta Abastando a lataria do carro Câmera Em cima do trailer Todo mundo com as máquinas prontas lá E trepé Está cheio de lancha Tudo aquilo é o lancha Tem umas pessoas no telhado A gente acabou se atrasando bastante Por causa do trânsito E nós chegamos no estacionamento Alguns minutos antes E não tinha lugar Tinha um policial trancando E nós ficamos dando volta Inclusive ele viu Que a gente estava tentando encontrar um lugar E aí chegou assim Cinco minutos E eu voltei para aquele estacionamento lá E eu pensei Seja o que Deus quiser No pior das repórteres Eu largo o carro aqui E ficamos olhando para o céu E aí o policial Eu perguntei para ele Não pode estacionar aqui Tinha um outro estacionamento ali Que era a área Para os funcionários ali do parque Que normalmente é proibido estacionar E ele disse Dois minutos, corre! Aí nós largamos o carro E saímos correndo Nós chegamos na praia Com 53 segundos Para o lançamento Eu e a Bela Estava cada uma com um celular E uma câmera Mal deu tempo de montar o tripé Nós não sabíamos para que lado Nós estávamos apontando Então os vídeos não ficaram lá Muito bons Porque a gente queria mais Aproveitar com os olhos também Do que ficar na câmera Mas tem alguns vídeos aqui 3, 2, 1, 0 Ignition Liftoff Of the Falcon 9 And Crew Dragon Go NASA Go SpaceX Godspeed Bottom tag Do que irá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá . 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 exato na hora do lançamento. A nave saiu às 13h22, não pode ser às 13h20 porque eles têm que chegar na hora que a estação está em cima deles, na hora que eles conseguem bater do lado da estação, então por isso que qualquer atraso pode ser crucial para o voo. Conseguimos ver o lançamento, conseguimos ir na praia, ótimo dia, proveitoso. Agora vamos voltar para Orlando. O lançamento está aberto entre Dragon e o Internacional Space Station. O Internacional Space Station Commander Chris Cassidy está agora falando com Doug Hurley e Bob Bacon aboard a Crew Dragon spacecraft. O lançamento está aberto a 12h02 p.m. Central, 102 p.m. Eastern.